salve salve galera tudo bem com vocês vou falar algo muito importante agora para você que está aí do outro lado me assistindo eu decidi criar o nosso curso online completão para todo mundo conseguir fazer de um jeito bem tranquilo o nosso curso galera com aulas simples e didáticas ele é 100% online e você pode fazer de qualquer lugar e ele galera ele vai do mais simples ao mais avançado mesmo que você não saiba nada de desenho e outra coisa galera o nosso curso ele sempre terá atualizações e ele é vitalício uma coisa muito importante e nós mesmo estaremos tirando todas as suas dúvidas e agora galera te convido a clicar no link abaixo e vir fazer parte do nosso time de artistas e eu mesmo estarei do outro lado para te dar as boas-vindas e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.